Bom pessoal, desculpa o barulho porque eu estou aqui ensinando um viaduto. Aqui, vou virar ali para mostrar para vocês, ali é a 277. Eu estou indo ali dar uma olhada em uma van. Eu já falei para vocês sobre a minha vontade de comprar uma van, montar o motorhome e pegar ali o trecho, sabe? Aí ontem ainda conversei com a minha esposa, a gente está bem afim de fazer isso e eu estou indo ali olhar uma van, sabe? Fazendo uma caminhadinha e dar uma olhada em uma van. Vou só olhar, não tem dinheiro ainda para comprar, para fazer isso eu tenho que vender meu carro. Mas estamos no caminho aí, beleza? E o tempo, para vocês verem, olha como está o tempo. Está arrancudo, está feio. Eu acho que vai cair muita água, já já. E eu vou tomar essa chuva no pelo. Bom, é isso aí, até mais. Bom, eu passei ali numa loja ali atrás, para ver. Vou passar no outro ali, que eu tinha visto ontem, uma van ali. Só que me parece que ela é teto baixo. Ali atrás tinha duas vans. Uma Ford Transit e uma Sprinter 2006. Eu gostei, só que 52 mil aí eu não aguento. Meu carro, se valer uns 40, é muito. Aí eu tenho que ou vender ela ou trocar. Por isso que ainda estou só olhando. É, realmente ali tem. Eu não vou filmar, porque os caras, ainda mais se eu chegar do jeito que eu ando. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês o jeito que eu ando, ó. Está vendo? Chinelão aí, quando a galera vê, eles acham que... Eles não acham que eu vou comprar. Eu gosto de fazer isso, porque quando eu chego e compro, os caras ficam com a cara de tacho. Deixa eu cruzar aqui. Bom, eu olhei ali, não sei se vai dar para você ver no fundo, não dá. Tem uma van, só que ela é mais de 60 mil, é curta e é teto baixo também, então não me serve. Vamos olhar mais ali. Gostoso olhar a cara. São quatro vans. Eu já fui lá, já olhei, falei com o rapaz. Mas infelizmente, está vendo lá, nenhuma, nenhuma delas deu... Coube no meu bolso. Deixa eu virar aqui. Nenhuma delas coube no meu bolso, né? Então... E outra, eu estou só olhando, né? Ainda, por enquanto. Digamos assim, estou namorando uma van. Então, vou continuar olhando, beleza? E aí, daqui uns dias a gente volta com mais um vídeo aí. Até a hora que eu achar uma que der certo, é o negócio. Fechou? Combinado? Então tá, até lá. E aí E aí E aí E aí E aí